A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Deu saudade até das nossas brigas Pobas dói demais Assumir que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Eu não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Me beija com pressa na cama A gente só dorme e não toma mais banho Junto vivendo amor de vitrine E as aparências enganam O povo quer que combine Mas nunca fomos iguais É que dói demais Assumir que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim Preciso dizer que te amo pra acreditar que eu te amo já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima Tchau Tchau